São duas histórias de dois rapazes e um é um refugiado da Tietchenia Que está trabalhando nas obras de reconstrução dos prédios para a comemoração dos 300 anos de São Petersburgo E o outro é um garoto do interior, do extremo oriente da Rússia, que é Vladivostok Filho de um brasileiro exilado e que vai parar no exército num quartel em São Petersburgo Os dois precisam de um passaporte para sair da cidade E eles se encontram nesse momento em que os dois estão atrás de uma forma de escapar dali De escapar daquele inferno E a história é um pouco o encontro inverossímil e improvável desses dois garotos E aí por trás disso tudo tem as famílias e os pais, as mães, os irmãos Então os capítulos vão contando um pouco o panorama, fazendo um painel familiar desses dois eixos aí Que são esses dois garotos Pela primeira vez eu estou escrevendo em terceira pessoa, eu nunca tive esse narrador onisciente E eu não sei porque eu me senti muito mais livre Antigamente eu não fazia isso, eu escrevia sempre em primeira pessoa O narrador ele é sempre personagem do livro Andrei sai do quartel a tempo de chegar à praça da estação às nove da noite Não deve ser visto As ruas ainda não estão completamente desertas Mas a essa hora, pelo menos, sua figura solitária não despertará tanta suspeita Quando se passasse por ali de madrugada Terá que voltar antes do último metrô Pelo mesmo motivo, para não ser visto como exceção Pelo mesmo motivo, para não ser visto como exceção Pelo mesmo motivo, para não ser visto como exceção Pelo mesmo motivo, para não ser visto como exceção Pelo mesmo motivo, para não ser visto como exceção Pelo mesmo motivo, para não ser visto como exceção Pelo mesmo motivo, para não ser visto como exceção Pelo mesmo motivo, para não ser visto como exceção Pelo mesmo motivo, para não ser visto como exceção O que é isso?